Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na LUC 1420. Hoje é 20 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, amigos do canal Felicidade, eu te pergunto, por que parou? Parou por quê? Sem essa, vai? Converta agora mesmo os seus prêmios em créditos na plataforma e continue no game. Ao participar de nossas promoções Sorte Play, você vai ganhar bônus nas suas conversões de prêmios em créditos na maior plataforma online do Brasil. Isso tudo é possível só no Sorte Play. Cadastre-se grátis agora mesmo. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sorte Play! Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! Tchau! 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 Tchau!